É claro que experiência e credibilidade contam muito para a imagem de um jornalista, mas não basta viver só do passado, não. Um telejornal de fim de noite tem uma missão bastante clara, que é preparar o telespectador para o dia seguinte. Eu li uma vez uma frase da qual nunca mais me esqueci. Seja o primeiro a dar a notícia, mas dê a notícia correta. Obrigado.